Eu me chamo André Couto, venho de Timbó, Santa Catarina. O meu ramo é o controle de pragas urbanas. Nós ajudamos as pessoas a manterem os seus limites saudáveis, seguros, gerando um bem-estar e saúde. É como já relatei em algumas lives que nós fizemos já, né? Um dia eu estava na rede com a minha filha, da pouca vez que eu podia curtir isso, né? E o Instagram me trouxe. Me trouxe o postzinho do campo lá, ele falando. E com isso me chamou a atenção, da forma com que ele estava falando sobre os problemas que eu tinha, né? E eu entrei no Instagram e vinha a semana ali que ia passar toda a programação dele. Eu acompanhei toda a programação. E no dia que ele falou, vai ser liberado lá para a compra, eu comprei, comecei todos os processos de cursos, etc. Apliquei isso na empresa que estava ruim. Estava muito ruim. E sem organização, a gente ganhava dinheiro, porém não tinha organização. Não tinha setores dentro da empresa. Tinha, né? Mas não tinha o processo, o pessoal não estava enganjado. Era uma forma, eu não sabia quanto que eu tinha no estoque. Enfim, a empresa estava bem bagunçada. Essa é a real da história. Entrei, comecei a fazer o curso, me aprofundando cada vez mais, busquei o conhecimento, levei para a minha equipe, fiz com que eles comprassem a ideia, fiz, não, mostrei eles o importante que seria aquilo ali para o time, né? E também para a vida pessoal deles, porque eu era muito estressado e estressava eles também. E com isso, concertamente, eles levavam isso para casa e geravam uma situação ruim dentro de casa. E aí eu comecei a aplicar, nós começamos a aplicar, né? E o resultado começou a vir. A gente começou a ver o resultado, aí começou o pessoal a ficar, poxa, se está dando certo, legal, se enganjando cada vez mais. E começou a ficar leve. Há pouco, o Campa perguntou se quem aqui entende que a equipe está dando o melhor de si pela empresa, né? Eu levantei a mão porque eu creio nisso. Eu estou aqui desde sexta-feira e até então ninguém me perguntou por nada, ninguém me perguntou nada. Ou seja, a empresa está, eu tenho certeza que segunda-feira eu vou chegar lá, vai estar lá os indicadores, tudo certinho, bonitinho, dentro do que a gente espera, até às vezes até mais, né? Porque o pessoal se entrega mesmo. E está muito mais leve de se trabalhar, muito mais gostoso. Hoje eu estou 80% no estratégico, né? Faixa marrom, vou chegar preta logo, né? E é isso aí. É o feedback que eu tenho para dar para vocês, de estar feliz de estar aqui, de fazer network com a galera. A gente fez muito network, foi muito bom, muito legal. Interagiu entre nós ali, formou muita amizade legal. Pessoas que a gente já tinha contato pelo online, e poder chegar aqui e abraçar, de estar junto, né? De sentir esse calor humano, o Campo, a Cris, a equipe do empreendedor líder, né? Que nos atende com excelência, estão sempre bem ali nos atendendo com o maior amor do mundo. A gente sente isso de vocês todos, né? Então é isso aí. Eu acho que vale a pena estar aqui, vale a pena estar no empreendedor líder e gera valor para a tua vida. Eu falei já isso para o Campo algumas vezes, na régua que a gente fez, que gera valor. Valor para a empresa, para os colaboradores, e muito mais para a minha vida pessoal. Hoje eu posso sair e viajar, descansar em paz, sozinho e tranquilo com a minha família, né? Sem me preocupar se a empresa está sendo bem gerida ou não, se ela está trazendo resultado ou não, e investir em outros negócios, como eu já coloquei também. Como eu já disse anteriormente, né? Você poder estar aqui, abraçar, apertar na mão, né? De sentir aquele contato humano, de você interagir com a galera. Pessoa, pô, lá na minha empresa eu faço assim, eu faço essa, depois a gente está numa sacada, né? Uma sacada de um milhão de reais, vamos dizer assim, né? Que o cara faz ali um detalhezinho, há pouco o amigo falou lá, como é que eu faço isso e aquilo? O Campa falou, eu já fui com ele, já conversei, já deu uma sacada, que eu faço na empresa hoje, que é simples, o checklist, ele te dá um resultado tremendo, entendeu? E assim a gente vai fazendo, e a energia é total. Vou relatar aqui, eu passei mal ontem, mas cara, a equipe me ajudou muito, a equipe está aqui, a equipe do empreendedor líder, e também a própria galera que está aqui, não, tu vai ficar aqui com a gente, a gente vai cuidar de você, isso é humanizar a coisa, isso é estar junto, isso é, eu não vou falar união, eu vou falar unidade, eu sempre digo para a galera, unidade, porque união se descola rapidinho, mas a unidade é um cuidando do outro, está muito show. Total apoio da família, até porque colhem o resultado também, principalmente quando eu pus para a equipe também, porque a minha esposa trabalha, a minha sócia trabalha comigo, então quando eu coloquei para a equipe, para a minha esposa que viria para cá, total apoio, total vontade de estar aqui também, da minha parte, a galera me parabenizando, até quando o pessoal, a Rayana me chamou para poder abrir o evento aqui, contei para a galera, a galera vibrou, vibrou, eu até tenho um postzinho que eles colocaram para mim lá no meu computador, dizendo que eu sou o líder deles, que eles são orgulhosos do que eu tenho feito na empresa e na vida deles, então isso é demais, e eu só consigo isso, só consegui isso, e acredito que todos que estão aqui conseguem isso, estando no Empreendedor Líder Online, mas também o presencial ele é 200% maravilhoso, eu não me arrependo nem um pouco de estar aqui, foi um investimento maravilhoso, engrandecedor de valores, de intelecto, de amizade, e de estar com vocês aqui também, que é muito show, que é muito bom, o meu passado, as lives que quem acompanhou já sabe que eu era um totalmente grosso, ignorante, no sentido literal da palavra, eu não sabia me posicionar com os colaboradores, eu não tinha a maneira com que falar, a equipe era desgarrada, tinha medo de falar comigo, quando tinha um problema tinha medo de falar comigo, e com isso veio, como já relatei antes, o conhecimento do campus, de fazer o curso e tal, hoje atual a equipe está, nota mil, nota mil mesmo, e o meu futuro, o futuro para a nossa empresa, para o grupo, para a equipe, a gente está sempre planejando, sempre juntos, logicamente, eu como mentor, eu como no estratégico, estou no estratégico, eu estou lá vendo números, eu estou vendo onde eu quero ir, para onde eu vou, hoje eu tenho tempo, como eu coloquei há pouco, eu tenho tempo hoje de investir em outras empresas, em outros negócios, porque a minha empresa está bem enganjada, a minha equipe está bem enganjada, e está gerando valor, gerando resultados, e a gente pensa já, em ampliar a empresa, em outros segmentos, dentro da nossa própria empresa, que os próprios colaboradores, trazem para a gente, entendeu, eles me sentam com a cabeça leve, livre, solta, para poder, sabe, interagir, pô chefe, olha, fui fazer um serviço em tal lugar, tal, tal, um exemplo, antes de vir para cá, de conhecer o Campa, nós estávamos com controle de pragas urbanas, domicilionário, né, e, depois de chegar o start, eu fui em um cliente, né, e o cliente falou para mim assim, olha, eu vou, eu não vou demorar para fazer o serviço, porque vai vir um pessoal limpar o sofá aqui, vai fazer a limpeza e a impermezação no meu sofá, eu falei, pô, que legal, mas eles vêm como, ah, o pessoal vem aqui, tal, o pessoal veio, eu fiquei olhando, falei, cara, esse é um lixo de mercado que pode ser meu, gente, eu estou dentro da casa do cliente, então a cabeça está leve para isso, antes eu não tinha tempo, e hoje nós temos esse lixo de mercado no nosso portfólio, que nos entrega resultado legal, entendeu, empregando mais gente, gerando mais valor, né, e melhor de tudo, humanizando a coisa de uma forma muito, muito boa, os meus colaboradores, os meus colegas de trabalho, eles gostam de estar comigo, eles gostam de estar juntos, eles se ajudam, e isso eu só consegui com um empreendedor líder, me dedicando, e isso que eu não me dedico 100%, depois o relato que eu dei para vocês aqui, e isso é verdadeiro, porque hoje eu tenho vida, de qualidade, eu posso estar com a minha filha, eu posso estar com o meu filho, com a minha neta, eu faço a gestão da minha vida, coisa que eu não tinha antes, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha vida, eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha tempo para viver, vocês são os mentores disso, vocês são os culpados de boa, dessa vida que eu levo, e eu sou muito grato a vocês, sou muito grato a Deus pela vida de vocês, que Deus sempre honra em vocês, esse propósito de vida que vocês trazem para a gente, campo, você falou há pouco lá dentro que teu pai queria que fosse um servidor público, obrigado por você não ter sido servidor público, obrigado por você ter se dedicado e ser quem você é, agradeço a Deus por você passar tudo o que você passou, para que você tenha essa expertise, que você tenha essa sabedoria, e transmitir para a gente, porque melhorou a vida de muita gente, e vai melhorar a vida de muitas e muitas e muitas gerações, como a da minha filha, como a da minha neta, e assim por diante, porque vocês foram os mentores disso, gratidão, 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 Deus abençoe vocês.